A CIDADE NO BRASIL 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 Terima kasih A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não está com a sengaja, mas. Maaf. Aduh, como você está com a sengaja? Retno, como você está com a sengaja? Maaf, eu não estou com a sengaja. Já está, para lá. Para ir para ir para ir para ir. Ayo, Ren. Ayo, Ren. Ayo, mas. Di sini, mas, kamar mandinha. Aduh, mas, eu me interrompe. Eu me interrompe. Eu me interrompe, porque eu não estou com a sengaja. Eu... Kamu tahu, não? Di mara-mara itu, cewek sama saja. Bisa, eu só me fazer isso. Eu... Dasar cowok sombong, não tahu diri, orang sudah minta maaf, mas já sejam o melim. Não é muito bom. Isso é muito bom. A ilha e mas Calma! 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 Cal Não vale para agora, não vale a falece! kontrollem grupos! Cukup, irmão! Cukup, irmã! Acabaكم! Acabaنا! Acaba, irmão. Acaba com a visible pitação aliada da vanguarda da área. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?